a luta o aguarda alô torcida palmeirense notícia ruim que eu tenho para dar vocês já devem estar sabendo se não estão sabendo eu confirmo para vocês Dudu não vai jogar mais no Palmeiras o Cruzeiro anunciou a contratação do craque ídolo do Palmeiras agora no meio da tarde o massa não tem sossego dia de folga mas tava dando um cochilo aí acordou com nossa senhora o celular tava e é verdade meus amigos eu falei agora pouquinho com Paulo Pelai que é diretor de futebol do Cruzeiro trabalha junto com Alexandre Matos infelizmente ele tá no voo tá saindo de BH para o Rio de Janeiro e vai ligar quando chegar mas a informação é essa um contrato de três anos segundo Paulo Pelai mais um ano de produtividade se ele estiver bem como é que isso foi acontecendo né no meio da semana para que essa aqui tá acabando agora né amanhã é domingo é o Cruzeiro é procurou os representantes do jogador e fez uma proposta para o jogador certo o jogador gostou da ideia porque ele teria aí mais um ano e meio de contrato com o Palmeiras talvez tenha ficado alguma coisa naquela negociação de renova não renova renova não renova e por respeito ao jogador e aos quase dez anos que o Palmeiras tem com o Dudu o clube decidiu aceitar e o Dudu não vai jogar mais no Palmeiras certo bom é o que que a gente tem para dizer a respeito disso né primeiro que o jogador quer sair essa esse é um fato segundo que a proposta feita para o Dudu é muito bom agora reparem vamos vai ficar um jogo né de empurra querendo vilanizar o clube a direção do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira e o Dudu vai querer sair de boa não tava legal sei lá o que aconteceu não queria sair não tem essa o Dudu pediu para sair do Palmeiras para ser negociado para ir encerrar a carreira dele a carreira dele no Cruzeiro certo não tem nada nada nessa vida é o jogador que seja maior ou mais importante que o Palmeiras tá bom então a minha posição é muito simples a respeito disso jogador quer embora vai embora pode ser o Dudu vocês tem que se lembrar que o César maluco jogou no Corinthians Paulo Nunes foi parar no Corinthians enfim são outros exemplos agora de fato o Dudu é símbolo de uma era no Palmeiras né era que começou com o próprio Alexandre Matos que é hoje o CEO do Cruzeiro está acima do Paulo Pelai e aquele chapéu que ele deu no Corinthians foi uma virada de chave do clube o Dudu é ídolo da maioria de vocês acho que não tem nenhum palmeirense que não goste do Dudu então ele deve ter pesado isso para poder sair os filhos do Dudu são palmeirense jogam futebol no Palmeiras então ele estava desde agosto sem jogar né voltou depois da contusão fez três jogos treinos foi para o estádio né no jogo contra agora recentemente que o Palmeiras ganhou né no Alianço Parque se esperava se esperava que ele pudesse entrar em campo e ele escreveu nas redes sociais o seguinte farei de tudo para continuar retribuindo esse apoio de dentro do campo como sempre fiz durante todos esses anos aqui no clube de coração obrigado por terem me proporcionado mais uma noite especial em breve estarei em campo novamente amo muito vocês torcedores do Palmeiras e decidiu aceitar a proposta do Cruzeiro então estão sem vários tem vários pontos nessa nessa linha que são os seguintes o Cruzeiro que é o jogador o jogador que é o Cruzeiro e o Palmeiras liberou o Palmeiras poderia ter feito algo mais para para segurar o Dudu acho que o limite salarial para o jogador que tem 31 anos que está voltando de contusão talvez isso tenha pesado para o Palmeiras liberar o Dudu para jogar no Cruzeiro aceitou e eu sei que é um golpe duro duríssimo né ele ainda falou que quando o estádio gritou o nome dele ele ficou arrepiado feliz emocionado né por causa de todo o amor e o carinho dos torcedores do Palmeiras eu sei que isso é um golpe duro né são são é o símbolo né da reconstrução do clube né e tenha certeza tenha certeza que esse embate vai acontecer Abel Barros e Leila serão vilanizados e o Dudu pela idolatria que tem com os torcedores será exaltado sendo que eu repito isso é informação a informação é essa ele gostou da proposta pediu para sair pediu para o Palmeiras dar andamento e o Palmeiras aceitou esse Palmeiras aceitou é que carece um pouco mais de informação para fechar o Palmeiras não dá ainda a negociação como certa algumas pessoas ficaram até estranharam o fato disso ter sido publicado pelo Dudu na pelo pelo Alexandre Matos né pelo Cruzeiro na tarde de hoje e isso mexeu bastante tá mexendo né bastante com vocês torcedores mas o Palmeiras é maior que tudo isso vai superar e a coisa vai caminhar tá bom o Cruzeiro anunciou esse acordo com o Dudu e a torcida do Cruzeiro foi a loucura é verdade ok é é verdade o Dudu não vai jogar mais pelo Palmeiras mesmo que esses últimos detalhes sejam aí acertados ajustados o jogador não volta mais depois dessa aí não volta mais e acho que a direção do Palmeiras está certa eu sei que você vai ficar bravo vai me xingar talvez vai vilanizar vai ficar puto com o treinador com o Barros com a Leila mas eu se lá estivesse é o seguinte não quer ficar não quer mais permanecer tem um contrato maior para você três anos com renovação para mais um e ele teria um ano e meio a mais mais aqui no Palmeiras para para ficar é tá muito claro para mim que o Dudu quis sair e o Palmeiras aceitou vai homenagear o jogador e vida que segue meus caros ninguém é maior que a sociedade esportiva Palmeiras é verdade tá bom Dudu não jogará mais pelo Palmeiras é o fim de uma era uma era chamada era Dudu faz parte as coisas começam tem meio e terminam ele tem aliás ele tem 32 anos né então ele vai jogar mais três com opção de renovação para mais um seriam 36 anos beleza fechou calma minha gente é assim mesmo a vida é assim a vida é surpreendente nada é maior que a sociedade esportiva Palmeiras obrigado obrigado Dudu você tem a sorte no Cruzeiro menos contra o Palmeiras valeu